A Câmara dos Deputados começou a discutir agora o projeto do Acordo de Alcântara. O acordo que foi feito pelo Bolsonaro com os Estados Unidos para que os Estados Unidos possam usar a base de Alcântara. É um acordo que ele quer aprovar com a maior rapidez possível, porque o filho dele, ele quer que seja nomeado embaixador em Washington, precisa levar esse acordo de baixo do braço para entregar para o Trump, certo? E isso é uma grande jogada. Vamos explicar para vocês. A base de Alcântara é uma base muito bem posicionada. Está junto ao mar, certo? Então, os lançadores e os satélites podem eventualmente cair no mar sem machucar ninguém, sem ferir ninguém. Está em uma região muito pouco populosa, tem ali alguns poucos quilombolas que moram ali próximo e que tem que ser discutida a situação deles também. E está muito próxima da linha do Equador, o que significa que o custo de combustível necessário para colocar um satélite em órbita é muito baixo. Então, é um ponto estratégico no mundo para o lançamento de satélites com veículos lançadores ou os chamados foguetes. Agora, veja você. O governo, Fernando Henrique, queria entregar essa base para os americanos. Isso foi vetado aqui na Câmara dos Deputados. Na época, o deputado Valdir Pires, do PT da Bahia, produziu um ótimo relatório mostrando que aquele projeto de acordo feito pelo Fernando Henrique era extremamente lesivo à soberania nacional. De lá para cá, houve uma tentativa de um acordo com a Ucrânia, onde seria feita uma empresa binacional, que foi feita, Brasil-Ucrânia, a Cyclone Space, e a Cyclone Space construiria uma base para o lançamento de satélites. A tecnologia dos foguetes seria da Ucrânia e o Brasil entraria numa parceria, inclusive absorvendo essa tecnologia. Esse projeto não deu certo, principalmente por conta da crise da Ucrânia lá com a Rússia. Uma crise que, inclusive, gerou uma guerra lá, uma situação muito difícil. E isso acabou inviabilizando a Cyclone Space. A Cyclone Space foi extinta e agora, já no governo Temer, voltou-se a se discutir um acordo com os Estados Unidos. Esse acordo veio vindo à discussão e foi concluído agora no governo do Bolsonaro. Vamos entender esse acordo. Primeira coisa, esse acordo é chamado de acordo de salvaguardas tecnológicas. Ou seja, é um acordo que, em princípio, é para evitar que o Brasil se aproprie da tecnologia dos veículos lançadores de satélites, os chamados foguetes, e não possa entrar nesse clube dos países que têm essa condição, dessa tecnologia. Então, isso impede o Brasil de se desenvolver. Mas a coisa não para por aí. Porque se fosse apenas a salvaguarda tecnológica, ainda a gente poderia admitir. O que eles querem é mais que isso. Os Estados Unidos impõem ao Brasil salvaguardas políticas. Ou seja, no acordo constam itens que não têm nada a ver com proteção tecnológica aos produtos americanos. É muito grave isso. Por exemplo, o acordo que os Estados Unidos propõem proíbe, e o Brasil assinou, proíbe usar o dinheiro arrecadado na base, porque para lançar um foguete vai ter que ter um pagamento para o Brasil, proíbe usar esse dinheiro para desenvolver veículos lançadores brasileiros. Ou seja, nós, por força do acordo, não poderemos gastar esse recurso para desenvolver a nossa própria tecnologia. Segundo lugar, o Brasil fica proibido de cooperar com países que não tenham assinado o famoso acordo do regime de controle de tecnologia de mísseis. O que é esse regime de tecnologia de mísseis? É um acordo que proíbe os países que assinaram de desenvolverem veículos lançadores que tenham carga maior que 500 quilos, ou seja, satélites ou cargas militares maior que 500 quilos, e que possam ser lançados a mais de 300 quilômetros. E ainda que isso possa ser convertido em armas de destruição em massa. Pois bem, apenas 35 países assinaram esse acordo no mundo. Entre eles, alguns que já têm a tecnologia. Como, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, são países que têm a tecnologia, assinaram o acordo, mas aqueles que não têm, como o Brasil, ficam impedidos de desenvolver essa tecnologia. Isso significa o seguinte, se um país que não assinou esse acordo quiser usar a base de Alcântara para lançar um satélite, não vai poder. Não vai poder. Então, a China, a Índia, o Paquistão, muitos outros países que não assinaram o acordo e que têm tecnologia de lançamento de satélites, não poderão usar a nossa base. E isso significa, inclusive, limitar o nosso recurso, limitar a arrecadação da base. É um verdadeiro absurdo. Isso limita as relações exteriores do Brasil, por imposição dos americanos. Terceiro, o acordo prevê a possibilidade de um veto político unilateral. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos disserem que um país X é um país terrorista, o Brasil não poderá ter nenhum tipo de relação na base de Alcântara com esse país. Ainda que o Brasil tenha relações com o país, por exemplo, o Irã. Se, por exemplo, o Irã se interessar em lançar um satélite usando a base de Alcântara, os Estados Unidos vão vetar. Isso mesmo o Brasil tendo relações diplomáticas normais com o Irã. Ou seja, os Estados Unidos interferem na nossa política externa. Quarto lugar, o Brasil passa a ter a obrigatoriedade de assinar novos acordos para criar obstáculos à cooperação tecnológica. Então, o Brasil passa a ser completamente subserviente aos Estados Unidos na questão da tecnologia. Então, veja vocês, além disso tudo, ainda tem uma restrição. Os brasileiros não poderão entrar em áreas reservadas aos americanos. Mas os americanos poderão entrar em qualquer área da base de Alcântara. Então, é um verdadeiro acordo de submissão do Brasil aos Estados Unidos. O interessante é que esse tipo de acordo foi assinado pelos Estados Unidos com países como a Rússia, com a Ucrânia, com o Cazaquistão e com a própria China. No caso, os Estados Unidos não colocou nenhuma restrição política a esses países. Sabe por quê? Porque eles são mais fortes que o Brasil. E eles não assinariam nenhum acordo de lançamento que impusesse limites à sua própria ação internacional. O governo brasileiro é um governo capacho dos americanos. Em particular, do Trump. E vem com essa conversa de que precisa ceder para usar a base de Alcântara. Nós defendemos usar a base de Alcântara. E defendemos, inclusive, um acordo de salvaguarda tecnológica que permita aos Estados Unidos manter reserva sobre os seus bens tecnológicos. Se ele não quer cooperar com o Brasil, se ele não quer fazer transferência de tecnologia para o Brasil, tudo bem, eles não são obrigados a isso. Mas nós não podemos concordar com um acordo que impõe a restrições políticas ao Brasil. Por isso, é que a bancada do PT vem combatendo esse acordo. Vamos lutar para que ele não seja assinado nesse formato. Se a Comissão de Relações Exteriores concordar em retirar esses artigos, nós votaremos até a favor. Essa luta é uma luta pela soberania nacional. Preste atenção nisso. Porque nós estamos vendo esse governo entregar nossas riquezas e entregar os nossos ambientes estratégicos, como a base de Alcântara e como a Amazônia. O Brasil não pode assistir a isso calado. Vamos lutar contra. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse problema. Tchau, tchau.